É, é, é o vilão dos fluxos Te levando pro Mandeleão Joga, 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 joga Joga na minha cara, joga, 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 joga Joga na minha cara, joga, 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 joga Ela foi embora, quer voltar, mas agora já é tarde Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Tiago Mendes já falou, já te passou o recado O DJ Guina já falou, já te passou o recado Quer TVT, tá com saudade, é só me ligar que eu te tá com essa tarde Tiago Mendes já falou, já te passou o recado O DJ Guina já falou, já te passou o recado Já te passou o recado Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Quer TVT, tá com saudade, é só me ligar que eu te tá com essa tarde Joga, 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 joga Joga, joga, joga na minha cara Ela foi embora, quer voltar, mas agora já é tarde Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Ela foi embora, quer voltar, mas agora já é tarde Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Tiago Mendes já falou, já te passou o recado O DJ Guina já falou, já te passou o recado Quer TVT, tá com saudade, é só me ligar que eu te tá com as tais Thiago Mendes já falou, já te passou o recado O DJ Quina já falou, já te passou o recado Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Tua amiguinha já tá aqui, tá sentando com vontade Quer TVT, tá com saudade, é só me ligar que eu te tá com as tais